Oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Camila, seja bem-vinda ao canal Brasileirices e nesse vídeo aqui eu quero dar algumas dicas para você que quer fazer um convite em português. Como fazer um convite, como aceitar, como rejeitar. Claro, lembrando que a gente ainda está numa pandemia, então não é para ninguém, para festa nenhuma, vocês devem acompanhar as notícias e saber que a situação no Brasil é a pior possível. Então são convites, no momento, somente para eventos virtuais, tá bom? Vamos lá! A palavra então é convite, fazer um convite, é o que nós vamos aprender hoje. Cuidado que o verbo é convidar, convidar, mas a palavra é convite. Tem essa diferença do D e do T. Eu vou falar para vocês agora algumas frases interessantes, alguns jeitos interessantes para você fazer um convite. Maneiras mais formais e maneiras mais informais, mais casuais. A gente vai começar com o vamos para. A gente vai usar essa a expressão ir para, vamos para, o verbo conjugado. E aí a gente já faz um convite diretamente. Vamos para a praia no domingo? Vamos para a praia? Lembrando que o verbo ir sempre vai precisar da preposição para ou a, né? Se você quiser ser mais informal ainda, você vai contrair tudo isso e de simplesmente vai dizer vamos para a praia? Vamos para a praia? Se quiser ser mais formal, a gente vai substituir a preposição para pela preposição a com a crase. Vamos à praia, se fosse masculino. Vamos ao shopping, tá bom? Então esse é um jeito mais direto para fazer o primeiro convite aqui. Vamos para a praia? Se você quiser utilizar o verbo querer, você pode simplesmente perguntar, você quer? Exemplo, você quer ir para o MASP comigo? MASP é um museu muito importante aqui em São Paulo, museu de arte de São Paulo, por isso que eu quis usar essa homenagem aqui ao MASP. Então você quer ir ao MASP ou você quer ir para o MASP comigo? Muito bem, uma outra opção, um jeito um pouquinho mais descolado de dizer, talvez, a gente pode usar, vou dar duas opções para vocês, o verbo topar, que é um verbo super informal que a gente usa como um sinônimo de aceitar. Então aqui a frase ficaria você topa sair comigo amanhã? Você topa sair comigo amanhã? Ou você aceita sair comigo amanhã? Você quer ir? Então esse verbo topar é um verbo mais informal, mais descolado para você utilizar, assim como você também poderia falar a expressão que tal. O que tal a gente usa nesse sentido de o que você acha de, o que você pensa sobre. Então, que tal a gente ir para o shopping no fim de semana ou para o parque? Não gosto de shopping, então vamos para o parque. Que tal a gente ir para o parque no fim de semana? Que tal? Uma outra opção é perguntar se a pessoa está disponível, se ela está livre, então você está livre amanhã ou no futuro? Você vai estar livre amanhã? E para finalizar uma opção mais formal, se por algum motivo esse seu convite precisar ter uma formalidade maior, então você vai usar o gostaria de. Isso é bem formal, geralmente os brasileiros no dia a dia não vão falar assim. Então, você gostaria de almoçar amanhã? Você gostaria de tomar um café comigo amanhã? Mais uma vez eu relembro que estamos numa pandemia, que a situação no Brasil é horrível, é muito, muito séria. Então eu espero que esses eventos sejam virtuais, se você estiver numa cidade que a pandemia ainda esteja muito complicada. Então vamos revisar o que a gente viu agora para fazer o convite. Vamos para o cinema. Você quer ir para o MASP comigo? O verbo topar, né? Que eu falei que é um verbo mais informal. Você topa sair comigo amanhã? Ou outro, mais informal. Que tal a gente ir para o parque no fim de semana? E também expliquei para vocês o você está livre amanhã? E se precisar ser mais formal, você gostaria de almoçar comigo amanhã? Você gostaria de fazer uma reunião online no Zoom comigo amanhã? Você gostaria de participar de uma festa virtual final? Amanhã no fim de semana? Essas são as opções. Então agora eu vou dar dicas para vocês para aceitar, frases interessantes para aceitar e para recusar esse convite. Uma maneira então mais informal para você aceitar esse convite é dizer combinado ou então fechado. Combinado, fechado, vamos, né? Vamos também é uma possibilidade. Quero falar um pouco para vocês sobre o verbo marcar. Marcar é um verbo que nós utilizamos muito para marcar um encontro, para marcar uma reunião, marcar uma consulta no médico, a gente também pode marcar uma aula de português, porque não? Marcar uma hora no cabeleireiro, no salão, marcar uma hora para fazer as unhas, fazer uma massagem. Então esse verbo ele é muito útil nesse contexto para fazer convites ou para marcar algum compromisso. Então o verbo marcar funcionaria para gente aceitar um convite. Se alguém te faz um convite você pode responder marcado, combinado, combinado, fechado, vamos, são formas mais diretas e informais para você aceitar um convite. Não são tão informais assim, elas são bem normais no Brasil. Se você quiser usar aquele verbo que eu expliquei para vocês, topar? Você topa ir para o cinema? Eu vou responder topo, eu topo, topo. Então aqui uma forma de dizer sim, eu aceito, confirmado. Você também pode dizer simplesmente sim, obrigado ou obrigada. E a gente também tem uma forma mais comum de dizer, né? Em vez de utilizar o verbo topar, eu poderia falar aceitar. Eu aceito. Então, outra forma. E a gente também tem aquela frase famosa que é pode ser. Não é uma resposta tão positiva assim, quando alguém te diz pode ser, porque se algum brasileiro me falar pode ser, eu não tenho 100% de certeza se aquilo vai acontecer ou não. Então, pode ser. Às vezes pode gerar dúvidas. Então, é sempre bom ter certeza se esse convite foi aceito ou não. Tá? Exemplo. Ah, você quer ir para o parque Ibirapuera comigo amanhã? E se eu respondo pode ser, hum, eu não senti muita segurança sobre a aceitação desse convite ou não. Então, né? Pode ser importante para vocês saberem. E se um brasileiro responder assim, é melhor vocês terem certeza ou não se esse encontro vai acontecer. Bom, e como recusar um convite? Primeira coisa muito importante que vocês precisam saber ou lembrar, é que é muito difícil para um brasileiro falar não. Nós temos essa dificuldade de, pá, falar não. Então, nossas respostas pessoas são sempre assim, uuuuh, ai, não sei, é que, ai, talvez, não tenho certeza. Então, a gente nunca vai falar diretamente não, não posso. Algumas pessoas podem falar, mas no geral é mais complicado para um brasileiro falar não. Então, algumas possibilidades de frases para recusar um convite muito utilizadas por brasileiros. Exemplo número um, infelizmente eu não posso. A gente também usaria muito o verbo, a expressão como estar disponível. Um pouco mais formal, mas eu não estou disponível nesse dia, por exemplo. Então, uma forma um pouquinho mais formal de dizer eu não posso, eu não tenho disponibilidade. Então, não vai dar, não vai dar. Que é outra expressão que eu quero falar agora. Não vai dar, não é possível, eu não consigo. E se você já tem outra coisa para fazer nesse dia e você não pode, infelizmente, aceitar esse convite, você pode dizer que eu já tenho outro compromisso. Compromisso é uma palavra muito boa para ser utilizada nessas situações, porque o compromisso são as coisas que você tem para fazer. Pode ser uma reunião, pode ser uma festa, um almoço em família, uma consulta no médico, um compromisso. Então, esse é um jeito mais geral de dizer que você tem alguma coisa marcada ali na sua agenda. Eu já tenho outro compromisso. uma possibilidade de não dizer não, mas também de deixar uma possibilidade para um outro dia, é você usar a frase vamos deixar para outro dia. Bom, aqui também tem uma questão dos brasileiros muito séria. Não são todos, mas é um estereótipo. de a gente, por não saber falar não, às vezes vai falar, ai vamos tentar outro dia, vamos deixar para outro dia. E o outro dia nunca chega, o outro dia não existe. Ai, infelizmente essa é uma realidade, eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. E assim, ai, não sei, no futuro, não sei quando, vamos deixar para outro dia. Ai meu Deus. Se você quiser ser um pouco mais informal, a gente pode usar o verbo dar nesse sentido de não ser possível. Então, você pode dizer, não dá, não dá, eu não posso, que tal amanhã? Então, aqui também é um jeito legal de fazer uma recusa, de recusar um convite e logo em seguida fazer uma nova possibilidade, né? Dar uma nova opção para fazer um convite também, já que você não pode nesse dia, que tal amanhã? Bom, e aí, né, vem todo o sofrimento do brasileiro. Ah, e aqui, amanhã, eu adoraria, mas pode ser outro dia. Então, é essa questão muito difícil para um brasileiro de falar não, assim, diretamente. Bom, essas questões sobre fazer convite, aceitar, tem muitos aspectos culturais que vão além da gramática. Quero fazer um convite para você. Que tal a gente aprender um pouquinho mais sobre a cultura brasileira? Se você tem interesse em temas culturais e não apenas gramática e pronúncia do português, mas aprender um pouco mais sobre a cultura do Brasil e do brasileiro, eu tenho um convite para você, que é conhecer o projeto Aquarela Brasileira, um projeto que eu estou muito feliz de fazer parte junto com o meu amigo professor Vinícius. Um sábado por mês, durante todo esse ano de 2021, nós nos encontramos para uma aula especial sobre cultura brasileira. Todos os temas dessas aulas estão disponíveis no site do Brasileirices e os ingressos também podem ser adquiridos lá. As vagas são limitadas porque cada grupo não pode ser muito grande, porque a ideia é que você pratique português com a gente, os professores e também com os outros alunos de várias partes do mundo que estão presentes lá, para aprender temas culturais. Exemplos de temas culturais que já falamos ou que ainda vamos falar esse ano. Falamos sobre o carnaval, sobre mulheres brasileiras notáveis, vamos falar sobre o café brasileiro, sobre invenções brasileiras, a influência indígena e africana no país, no brasileiro, na cultura brasileira e muitas outras coisas. Acho que esse é um convite muito especial para você, então que tal a gente se encontrar lá no projeto Aquarela? O link está aqui embaixo na descrição, assim como também os outros links dos meus materiais de português para estrangeiros. A gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigada e não deixe de acompanhar o Brasileirices no Facebook e também no Instagram. Tchau, tchau! E aí